Meu Deus, minha planta tá cheia de largata. Gente, minha planta tá cheia de largata. Eu tenho várias plantas em casa, sou a dona de casa apaixonada por plantas. Como vocês podem ver, ó, já tive muito, ó, muito mais planta que isso. Quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu tinha uma floresta em casa, né? Hoje eu diminui mais. Mas olha só, minha gente, minhas plantas, elas não têm pragas, tá vendo? Ó, vou mostrar todas pra vocês porque eu cuido muito bem delas. Quando eu vejo uma praguinha, eu já vou lá, ó, sabe? Ferrugem. Gente, pra ferrugem planta, coloca leite. Leite, Carla, é leite líquido. Você vai lá, pega um copinho de leite, coloca assim, ó, ao redor do vaso, tá? Que sai a ferrugem da planta, porque tá bom? E, gente, eu vou ensinar uma plantinha minha ali, que ela tá cheia de largata. Eu matei duas largata hoje, né? Então, vou mostrar pra vocês uma receitinha, tá? E essa receitinha, você pode lavar geladeira, pode matar formiga, tá bom? Pode lavar vidro, pode passar pano na casa. Enfim, gente, são apenas dois produtinhos que toda dona de casa tem em casa, não é verdade? Então, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo, porque, ó, ele é muito top, tá? Mas, desculpa aí, gente, eu tô com só luço. Tem que ser eu, e o outro sim, né? Mas, minha gente, isso é pra vocês. O que é que eu ia dizer? Vou ensinar vocês um inseticida pra matar formiga e acabar de uma vez por todas as largatas na sua plantinha. Gente, olha só como tá a minha bonita aqui. Gente, olha isso. Essa plantinha, agora que ela tá ficando bonitinha, gente, que ela sofreu muito depois da mudança, agora que ela tá ficando bonitinha, vem a largata, gente, pra comer a minha bonita. Olha aí. Mas eu vou acabar com elas, vou acabar com elas e vou ensinar pra vocês como acabar aí na sua casa também. E é incrível, gente, elas somem, né? Você olhando assim, não dá pra ver elas. Hoje eu acordei cedinho, gente, pra limpar aqui o corredor, né? Que as cachorras fazem cocô aqui. Quando eu olhei tinha duas, eu matei, ó. Aqui mesmo é uma, tá vendo? Então, vem que eu vou ensinar. E vou colocar essa planta na sombra, gente, que é a que bate sol. E quando a gente aplica esse produto, a gente não pode deixar ela no sol. Mas olha como ela tá saudável. Vocês estão vendo que ela tá saudável, gente, ó? Ela tá linda. Olha. As folhinhas dela estão lindas, perfeitas. Essa daqui foi porque, depois da mudança, né, gente? Eu tenho que fazer uma poda aqui. Mas olha só o que aquela gata eu tô fazendo. Então, bora lá. Amores, eu vou te ensinar a fazer um inseticida maravilhoso, tá? Pra você matar pragas nas suas plantas. Formigas, gente. Eu fiz um teste aqui em casa. Aqui em casa tá cheio de formiga. Ainda tem. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá cheio. Seu não, tem poucas, né? Não tem tantas, não, ó. Ó lá. As formigas lá. Gente, praga. É praga, né? Tem hora que você coloca qualquer coisinha aqui na pia. Quando você vai ver, já tá cheio de formiga. Agora não. Porque eu apliquei essa misturinha, gente, tem mais ou menos uma semana. E sumiu. Mas aqui, ó. Não podia ficar assim, não, sujo. Porque ficava cheio de formiga. Aí tem aquelas formigas grandonas também, né? Aquelas grandonas que ficam mais no jardim. E também a minha planta, gente, tá com largata, né? Como vocês viram aí. Tá com largata. E tá comendo ela toda, gente. Aí eu vou fazer. Eu comprei o álcool. Gente, só que esse aqui não é álcool. É álcool etílico. É 46%, eu acho. Porque é o que tá usando agora. É limpador de uso geral. Uso doméstico. Porque tá proibido, né? Vender álcool assim no mercado. E eu compro esse aqui no mercado. Mas você usa o que você tem na sua casa. Eu vou usar isso porque o que eu tenho é isso. Gente, esse setida vai acabar de vez, tá? Com as formigas, com as pragas, pulgão, coxonila. E principalmente largata na sua plantinha, tá bom? E serve pra você aplicar na sua casa. Como que tu vai aplicar na tua casa? Tu vai fazer faxina amanhã. Um exemplo. Vai fazer faxina amanhã. Hoje você vai pegar ele e vai borrifar em todo lugar que você sabe que tem formiga. Ó aqui elas andando, ó. Ó. Tá vendo? Ó aqui, gente, ó. 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 Tá vendo? Ah, Carla, eu fiz uma vez e não deu certo. Gente, o sucesso é você fazer sempre. Por quê? Você vai passando um pano na casa, né? Vai indo embora. O mau cheiro, né? Então, você tem que fazer sempre, gente. Duas, três vezes na semana. Não dá trabalho nenhum, gente. É só você ir lá borrifar. Aí amanhã você vai ver que não vai mais aparecer. Aí você vai lá, passa um paninho limpinho, porque fica manchado, né? Por conta do detergente. Passa um paninho, tudo certo. Tá bom? Então, bora lá que eu vou ensinar vocês. Eu vou passar na minha planta. Como vocês viram aí, tá cheia de largata. Bora lá. E, gente, aqui eu só mostro que realmente eu uso. Tá, minha gente? Tô mostrando porque eu uso. Se eu não usasse, eu não mostrava. Esse borrifador aqui tem 500ml. Eu vou botar tipo 400ml aqui, ó. Até aqui, tá vendo? Eu botei tipo 400ml. Aí eu vou fazer o seguinte, minha gente. Vou colocar 80ml. Esse aqui tem 80ml, tá? O ideal, gente, é que você pegue algo que realmente tenha essas medidas, tá bom? Que é pra completar as 500ml. Ó, botei 80ml aqui de álcool. Tá? Você viu que já subiu, né? 80ml de álcool. E vou completar com desinfetante. O bom, gente, seria esse aqui, ó. Porque ele é bem... O vermelho, ele é mais forte do que os outros. Só que eu já tenho um pouco aqui. Então, eu vou terminar de completar com o de coco, que também é muito bom. E é mais ou menos o quê? Um dedo aqui. Aí eu vou terminar de completar aqui, ó. Com detergente. Até eu ver que subiu. Que é pra fazer os 500ml. Subiu, gente, ó. Tá aqui. Subiu. Tá vendo como é fácil? Subiu. Vou tampar no rifador. Vou saculejar bem. Fazer uma mistura. Gente, você faz um assim, ó. Dá pra você passar a semana inteira, gente. Usando aí na sua... É... Na sua casa. Outra coisa. Isso aqui também serve como limpador de uso geral. Serve pra você passar pano na casa. Serve pra você limpar a sua geladeira. Serve pra muita coisa, né, gente. Isso aqui. Tá bom? Você vai fazer aquela limpeza na geladeira. Pode usar isso aqui que você vai ver. Como vai ficar, ó. Limpinha a sua geladeira. Tá? Pra tudo, gente. Isso aqui serve. Pra limpeza do chão. Enfim. Então, bora lá. Pra fazer eficiência. O ideal é que você aplique duas, três vezes na semana. Ok? Formiga. Aquelas formigas pequenininhas, gente. Minha cozinha tá cheia delas. Você coloca aí, ó. Na parede, no chão, no rodapé. Duas, três vezes na semana. Fungos, né? É... Fungos e coxonilha nas plantas. Duas, três vezes na semana. Largata. Duas, três vezes na semana. Lembrando que sempre na sombra. Nada de sol. Vai aplicar... Lembre-se que tem que ser na sombra, gente. Porque quando o sol bate em cima do produto, vai queimar as suas folhas. E a gente não quer que a planta queima as folhas. A gente quer que ela fique livre de pragas, né? Simbora. As temidas formigas. Ó, gente. Peraí que negócio tá ligado aqui. Misericórdia. Aí, agora vai. Ó, gente. Aplicar em toda é, ó. 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 Aplica. Tá? Pra eficiência, gente. Tem que ser duas, três vezes na semana, tá bom? Essas formigas também, elas matam as plantas. Vocês sabiam disso? Pois é. Ó o cheirinho do álcool, ó. Cheiro do álcool. Ó. 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 Ó o tanto, gente, ó. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, minha gente, é isso aqui. Olha isso, gente, ó. A gente aplica o produto. Tanto, ó, aqui dentro, lá. No substrato, ó. Quanto na planta toda. E você vai colocar ela no sol, tá? Repetindo. Coloca a sua plantinha no sol. Gente, por baixo das folhas. Você vai colocar em todo o produto. Porque quando a largata, gente, vier pra comer a sua folhinha, ela não vai gostar nada, nada desse produtinho. E ela vai simbora. Eu já vi, as outras plantas não tem, gente. Só a única planta que tem é essa. Minhas plantas, graças a Deus, estão muito bem, sem praga nenhuma. Ó, gente, tá vendo? Não tem coxonila. Não tem pulgão. Ó, está limpinha, tá vendo? Aqui, o que acontece é somente as largatas mesmo. Olha essa folha, tá toda comida. As folhas vão crescendo, elas vão comendo. Tá vendo? Então, ó. Vou botar bastante, gente. Vai queimar. Não vai queimar sua planta, gente. Você só precisa botar ela na sombra. Essa daqui mesmo vai pra sombra agora mesmo. Tá? Ó, vou colocar todo o vaso. Todo o vaso. Pode botar sem dó, minha gente. Tá vendo? Quando for no meio da semana, eu vou colocar novamente. Aí, no final da semana, eu coloco novamente, totalizando três vezes por semana. Aí, quando eu ver que não tem mais barata, barata não, largata, aí eu paro. Você vai perceber, gente, que as folhas não vai, não vai ter mais folhas comidas, tá? Olha aí. Tá vendo? Coloquei ela aqui, gente, na sombra, ó. E eu vou colocar por volta do vaso, assim, ó. Pra evitar que as largatas venham por aqui também. Quando eu for aplicar da próxima vez, eu vou aplicar novamente assim, gente. Tá? Pronto. Já é o suficiente. Não se preocupe, gente. Não vai queimar a sua plantinha, tá bom? Quando eu for gravar os vlogs, que quem me segue aqui sabe que eu gravo vlog de rotina. Quando eu for gravar os vlogs, gente, eu vou mostrando pra vocês como é que vai estar a nossa plantinha. Tá? E é isso. Então, façam aí na casa de vocês também, gente. Pra essas pragas ir embora. Tá bom? E agora eu vou aplicar. Ó, já tá nascendo outra folhinha aqui, gente, ó. Aí, mão nessa folha. A largata vem. Não, filha. Vamos acabar o mal. Pela raiz. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha o tanto que já foi. Vou mostrar pra vocês eu fazendo lá dentro de casa com as formigas. Tá bom? Ó, gente. Coloquei aqui na formiga. A formiga morreu, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. A outra ali, ó. Bora pegar com as pragas. Bora acabar. E, como vocês podem ver, ó. Minhas plantinhas não tem praga, tá vendo? São todas saudáveis. Como eu falei pra vocês, aqui em casa não tem muita formiga. Porque eu já venho matando, gente, com isso aqui. Eu tava testando pra depois eu passar pra vocês. Né? Então, eu vou aplicar. Olha aqui elas, ó. Ó. Vocês estão vendo que ela tá fazendo caminho aqui, aí desce pra cá. Então, eu vou aplicar onde justamente elas estão fazendo caminho. Ó. Aí, como eu falei pra vocês, como é cerâmica, fica manchado. Depois você vem, gente, passa um paninho. Tá bom? Ó. Olha o tanto que elas estão. E essas formigas pequenininhas são da nega, né, gente? Ó. Não tem, tá vendo? Não tem formiga na minha casa. Depois que eu passei a usar esse produto. Ó. Ó. Pronto. Era só aqui mesmo que tinha. E olha só, gente. Só esse pouquinho que eu já coloquei, já matou aqui elas, ó. Tá vendo? Morreram. Ó. Já tem vários no chão. E o segredo, minha gente, é você colocar sempre, tá? Viu elas? Coloca. Aqui, gente, fazia caminho assim, ó. Um montão. Um montão, um montão, um montão, um montão mesmo. E diminuiu muito. Aí, quando for de noite, o bom, gente, é você botar à noite, né? Você coloca à noite. No outro dia, você passa o paninho. Ó. Tem poucas. Às vezes, eu tava aqui lavando a louça. Quando eu olhava, gente, tava cheio, assim, ó. Cheio, cheio, cheio de formiga. E com essa misturinha, as formigas foram embora. Então, faça, minha gente. É muito bom. Viu? Agora, é muito difícil eu ver, ó. Vejo um ou outro. Eu tô mostrando a realidade pra vocês. Ó, aqui ainda tem, tá vendo, ó. Ó, aqui. Tá? O segredo, gente, é você fazer uma ou duas vezes na semana. Já dá certo. Tá bom? Olha aqui. As que tava aqui, ó. Sumiram. Aí, como fica pelo chão também, gente, elas sempre vão sentir, né? Se elas passarem, elas vão sentir o poder, né, do álcool com o detergente e vão, ó. Ó, sai correndo. Então, minha gente, gostaram da dica? Faça aí, tá? Serve para vinagre? Serve também. Tu não tem o álcool, coloca o vinagre de álcool ou de maçã, gente. Também serve. Mas eu acho que o álcool, ele é mais forte, sabe? Eu acho que o álcool é melhor, tá? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Vou mostrar mais uma vez a plantinha. E olha as formigas, gente. Ó como mata, minha gente, ó. Matou, ó. Tá vendo que matou? Ó. Ó. Eu não sei se dá para vocês verem, mas, ó. Matou, tá vendo? Ó. E é daquelas grandonas, viu? Olha aí, ó. Matou, ó. Aqui, ó. Ó. Então, minha gente, pode fazer aí na sua casa e me conta o resultado, tá bom? E olha aqui, a plantinha vai seguir aqui. E eu vou dizendo para vocês aí nos vlogs se elas sumiram ou não. Ô, pai. Ó, minha gente. Tá bom, botar aqui. Aí, minha bebeza. E aí, minha bebeza. E aí, minha bebeza.